Nós vamos receber agora o presidente da comissão do estagiário da OAB Santos, o César Hipólito, e você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo nessa área. Nós vamos conversar agora com o advogado César Hipólito, que vai contar para você as novidades da comissão do estagiário da subseção Santos da OAB. Tudo bem, primeiramente agradecer a oportunidade, Paulo, nessa sua nova empreitada, te desejar tudo de bom sucesso e é sempre muito bom tê-lo aqui na nossa casa, na Casa da Advocacia. Em relação à comissão do estagiário, é com muita felicidade que presido essa comissão tão importante, uma comissão hoje que é voltada, claro, aos estagiários de direito, mas também aos estudantes. Então nós temos hoje só em Santos, em termos de faculdades de direito, seis faculdades, onde há em torno de 3.500 alunos, logo podemos presumir em termos de importância que hoje temos mais estudantes e estagiários do que somados os advogados da subseção de São Vicente, Praia Grande e de outras do litoral. Então é uma responsabilidade muito grande e para isso, trabalhamos com afinco nesse ano de 2019, temos projetos inúmeros para 2020 e 2021 nesse triênio. Trouxemos o doutor Matheus Costa Ribeiro, o advogado mais novo da história a ingressar no quadro da OAB e a pessoa mais nova da história a ingressar no mestrado em Harvard, trouxemos em conjunto com a Universidade Católica de Santos, temos parcerias com os centros acadêmicos das outras universidades, nós fizemos inúmeros cursos de fomento aí, de qualificação ao estagiário e ao estudante, para que quando ele ingresse no mercado de trabalho, ele possa já estar completo em termos de qualificações, ou mais preparado para exercer essa função no escritório de advocacia, então fizemos cursos de peticionamentos eletrônicos, temos a previsão de cursos de oratória, entre outros tantos que estão aí elencados para 2020, como por exemplo, o curso de tribunal do júri, ou uma disputa entre as universidades em relação ao próprio tribunal do júri, em relação a questões de direito do trabalho, a questões de direito tributário, então precisamos da colaboração de todos, precisamos da participação dos estagiários, dos estudantes, venham, o nosso trabalho é cada vez levar mais a OAB, e os serviços da OAB para dentro das universidades, também abrimos um canal de denúncia junto ao site da Ordem, para que os estudantes possam de alguma maneira verificar, ou dizer a Ordem, se está sendo cumprida a lei do estágio, a lei 11.788 de 2008, utilizamos a ferramenta do site da OAB, para que todas as possibilidades, as vagas de estágio, sejam lá inseridas, até para que o advogado utilize o site da OAB, e o estudante também possa já começar a se acostumar com isso, então, ficaria aqui bastante tempo, e fico honrado com a participação, agradeço e convido a todos, estagiários, estudantes, advogados também, para que participem da nossa comissão, para que possam integrar e nos ajudar nessa campanha aí, proativa e profícua. César Hipólito, obrigado pela prestação de contas aí, da comissão, das atividades da comissão do estagiário, e quando eu falei que vinha gravar com você, fazer esse programa com você, a recém-formada Giovanna Gagliotti, que já tem a OAB, que é de estagiária no ano passado, e a Paula Carpes, que é estagiária esse ano, elas me falaram, a gente vai estar prestando muita atenção no que o César vai contar para a gente. Ah, que legal, obrigado. Legenda Adriana Zanotto